Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão aqui no diário da Ana Laura Gente, eu não quero mostrar meu negócio, gente Gente, parece uma turma, mas não, gente, eu comprei com a minha melhor amiga Melhor, melhor não, que tem umas meninas ainda da minha escola, colégio, tanto faz Que tem duas lá, que são da melhor amiga Gente, se o vídeo parar, é porque não deu tempo de tudo Aqui, ó Eu espalhei aqui e já volto Então, gente, eu já espalhei tudinho rapidinho E agora, gente, eu vou mostrar esses produtos Vocês se riram depois, caso não der tempo hoje E eu vou passar esse batom no final E vou fazer um delineado e vou usar duas paletas de sombra que eu tenho Essa e essa, se eu quiser usar essa E vou fazer um delineado aqui, é a mais rápido possível Porque eu não quero fazer com esse, gente, ó Aqui de verdade, né? Porque, assim, é... fica... Não, tá brincando com a maquiagem dela, eu vou brincar com a minha Rápido, então, gente, eu vou fazer um delineadinho aqui rapidinho É, eu já quero fazer vídeo de maquiagem, eu também quero Deixa eu fazer um no seu Legal, legal, legal Não, 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 deixa eu fazer um delineado aqui Não, 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 deixa eu fazer um delineado aqui Não, sem vídeo, vamos Hã? Não precisa fazer vídeo, vou brincar É, vídeo de maquiagem Gente, esse aqui ficou feio A gente, na maquiagem, tá ali no banheiro, não liguem, tá? E, gente, eu tô usando esse tom aqui, ó Fazendo ele ligado E... Liga, 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 gente É bem, gente, esse delineado Limpar o pincel, né? E agora, galera, eu vou usar uma sombra bem clarinha Eu não sei se vai aparecer E, gente, eu vou passar ela aqui Tô tentando fazer o vídeo o mais rápido possível Se não, deixa o like, se inscrevam para a parte 2 E, gente, olha isso Tô usando esse tom Não sei se eu mostrei pra vocês Gente, o negócio que eu vou seguir Eu tava brincando muito com vocês Aquilo lá era um batom Mas eu tenho um certo Só que eu vi um vídeo na internet Quer dizer, um vídeo Eu vi minha prima fazendo E ela disse que usar esse batom aí Que eu falei que é super satisfatório Ficou até melhor Ficou pior Mas deixa assim mesmo Né? Eu tô tentando fazer o vídeo rápido Mas deixa assim mesmo Gente, agora eu vou usar esse tom De sombra E eu vou passar ele aqui, ó No lateral, assim, ó E aí eu vou deixando ele de outra cor Eu vou dar uma batidinha pra espalhar E, gente, eu não passei base Sim, eu só passei hidratante Só que eu não mostrei Porque eu não sei sua pele E eu também não quis mostrar no vídeo Aqui, gente, parece muito que é brilho, né? Mas não, ó Mãe É esse daqui É, parece que é brilho mesmo E ali, ó Na verdade Eu e a Laura devem precisar Usar pra tirar maquiagem Né, Laura? É Gente, eu acho que eu vou pegar Coloca ele do seu lado Mesmo, então aqui, ó Coloca ele do seu lado Gente Eu vou ir pegar E passar aqui Do quê? Gente, não ligue minha irmã Falando isso, tá? É só brincadeirinha Tá? Vocês dá risada aí Bom, gente Tá ficando diferente do outro Mas fingem Ignorem Ignora Nossa, a maquiagem tá ficando linda Faz um pouco Delineado pra mim Gente Ficou assim Então, gente Não sei se eu passo mais coisa No olho Eu acho que já tá bom Tá bom Gente Eu acho que eu vou passar Aquele negócio lá Gente, essa marca Eu não sei se vocês gostam Mas eu acho que eu vou passar Com o dedo Caramba Eu vou passar aqui Só que ele tece um Um e um aqui Gente, ele é muito forte Ele é líquido Laura, olha aqui Como é que eu fiz pra fazer Gente, eu vou espalhar Depois eu volto Mãe 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 Na hora que eu abri Esse negócio saiu Não tem mais como colar Nossa, gente Deixa assim, né O pessoal não tá dando conta Tanta perfeição Então, gente Eu acho que eu vou Só um pouquinho desse lado Um pouquinho desse Gente Eu acho que eu vou tentar Fazer uma coisa Eu vou pegar esse tom de pincel aqui Esse tom, olha Esse pincel Deixa eu só consertar ele Que ele saiu aqui Esse daqui Que eu vou mostrar Eu Deixa eu dar licença Gente, eu vou pegar Esse batom E eu vou passar Aqui nele Assim Nossa, mas o que você vai fazer Gente, olha Isso daqui que eu vi Um dia Que o meu filho não foi fazendo Também Ela disse que é tipo Um pincel Labial Que ela é natural Sabe, gente? Ela não gosta de muita coisa Eu devia usar isso daqui Para fazer o dele ligado Então, gente Eu vou fazer aqui O contorno Da boca Sabe, ó Ninguém quer atender Então, gente Aqui, ó Meu Deus do céu Essa parte completamente ficou torta Por aí, gente Acho que eu vou consertar Consertar Rapidinho Passar meu álcool E vir aqui Tá bonito Lá no meu delineado Deixa eu ver Tá muito puxado Para baixo Você faz pra mim Pera E, gente Acho que ficou super bom, né? Vai, pode deixar Gente Eu tenho um tom aqui É mesmo um tom de sombra A gente já achou Que não abre e emperra Tem que abrir com a boca E eu tô pensando De usar esse tom aqui, ó Laura, você não abre sua paleta Com a mão? Abre, porque às vezes ela emperra Ó Tomara que eu emperre Por quê? Aqui, abriu E por que esse pincel Tá aqui em cima Do meu Negócio Porque eu coloquei ele em você Pra mim ficar? Uhum Pra mim? Uhum Agora é meu? É Cadê? Qual? Esse Quantos pincels você já tem? Dois Três Esse vai ter quatro E você? Tem quanto? Um, dois Três E quatro Você tem quatro? Se você me dar esse Eu também vou ficar com quatro Uhum Pode ficar Tá, obrigada Então, gente É de arranquecimento labial? Eu acho Aquele eu vou fazer Os lábios da boca Gente, eu esqueci de passar esse